Alô, Chaves, para o Roqueiro, se é Gabriel Tonda, é o forró que tá na mão, tá só começando. Alô, Chaves, para o Roqueiro, se é Gabriel Tonda, é o forró que tá na mão, tá só começando. Alô, Chaves, para o Roqueiro, se é Gabriel Tonda. Alô, Chaves, para o Roqueiro, se é Gabriel Tonda. Alô, Chaves, para o Roqueiro, se é Gabriel Tonda, é o forró que tá na mão, tá só começando. Alô, Chaves, para o Jardel. Alô, Chaves, para o Roqueiro. 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 Olha o pinicado, vem Olha o pinicado, tudo bem Olha o pinicado, vem Tá todo mundo assim, pinicado, vem Olha o pinicado, vem Olha o pinicado, tudo bem Olha o pinicado, vem Tá todo mundo assim, pinicado, vem PINIKÁ 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 PINIK Música Olha o pericado do bem, olha o pericado do bem, olha o pericado do bem, tá todo mundo sim O pericou todo, tá diferente, aí no mundo é que todo mundo gosta, aí no mundo tá tão igualmente O pericado do bem, olha 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 o pericado do bem, tá todo mundo sim E a gente manda mais! 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 Oh, oh, oh Eu canto nas vaguejadas Porque ela tava bem Foi o tom que Deus me deu Dá pra você, meu bem Ela mudou no cavalo, e me convidou também. É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro, irmã também. É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro, irmã também. É rainha do vaqueiro, sou vaqueiro, irmã também. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.